Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal, essa é a floresta das ilusões Do jogo, opa, vou fazer quem que já morreu aqui já, Super Mario World, Deluxe Remix, que é um remake hein, uma hack, feita para... Emuladores de Super Nintendo É praticamente o jogo aí, Super Mario World, já com algumas modificações, quase são, são as mesmas né Na verdade deveria pegar a estrela ali né, acabei errando, mas enfim Deixa eu ver se consigo fazer uma gambiarra aqui, vamos ver É, consegui Não pessoal, voltei, eu acabei morrendo e voltei de novo aqui Agora com mais cuidado E com isso a gente abre aqui, The Forest Ghost House, mas vamos fazer de novo essa fase aqui, porque a gente tem que passar ela duas vezes Para abrir dois caminhos na verdade Não vou ficar esperando muito tempo, porque eu acho que vou direto já É, é, voltei novamente E vamos ver agora se eu consigo Morrei menos Pena, ai Vem aqui mesmo Vem aqui eu quero Ah, rapaz de céu, eu dei pela vida Então Tá Tá Às vezes esqueça, esse Yoshi tem um pulo duplo, que na original não tem. Daí às vezes acaba atrapalhando um pouco com esse pulo duplo dele. Beleza, vamos lá. Forest of Illusion número 2, aqui a gente tem uma pilinha já para ajudar a gente. Aqui tinha um bloco no original e mais dois peixinhos, que agora a gente só tem um. Melhor assim, ficou mais fácil. Vamos pegar primeiramente a chave, depois a gente passa novamente pela saída normal. Esse peixinho aqui, até que esse peixinho... Irritante, até que ele dá as caras. Esse é irritante, hein. Beleza. Vamos pegar o Switch já. Ah, primeiro a gente tem que esquecer desse detalhe aqui. Isso é só, na verdade, pegar uma vida. Agora a gente vem aqui. Acho que tem mais um para cá, quer ver? Ah, tem mesmo. Beleza. Esse é o azul então, Switch Palace. Então, vamos aqui e vamos passar novamente. Agora aqui é só passar normal. Né? Só seguir em frente aqui. É boa. Opa! Uh, rapaz do céu. Eu quase dei de cara com o peixe aqui. Ó, só porque eu falei aquela hora que tinha um só, né? Agora tem uns três, ó. Ó, aqui eu nem vou perder muito tempo. Eu acho que aqui também é mais útil a florzinha para a gente do que a pena. Ou aqui também, agora teve um só, não sei porquê. Um espinho, olha só. Eita, nós. Ah, rapaz, aqui ele tem um cano. No jogo original ele tem um... Ele já tem aquele... Esse negocinho aqui. Não tem essa diferença aí. Vamos ver, agora vamos para o Ghost House. Rapaz. Ah, tá. Ixi, como é que eu vou... Tem algumas coisas que são diferentes que eles fizeram, ó. Um acréscimo de algumas coisas aqui. Vou colocar algumas coisinhas a mais. Mas... É basicamente a minha aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Eita, nós. O que veio? Aqui a porta era aqui. Vamos ver se procede. E aqui era na... Já na primeira porta aqui que a gente via. Na outra era uma lua que tinha. Beleza. É isso mesmo. Então continua a mesma. Floresta 4. É isso mesmo. Agora eu posso pegar porque eu estou usando estrela e vou usar... Ah, não, cara. Eu quero a nuvem. Vem aqui, nuvem. Ah, meu Deus. Puxa vida. Quase morri. Bom, era para entrar aqui. Só que agora, como eu estou sem a nuvem... Vamos ver se eu consigo ainda usando esse... Ah, cara. Consegui ainda, hein. Ah, meteu, velho. Olha, ó. Achei que não ia conseguir. E aqui a gente abre mais um caminho agora, né? Que é o caminho normal. Aí, agora pode vir se tu quiser. Deixa eu pegar... Ah, nem precisava, na verdade. Só por... Beleza. Agora vamos... Forest Secret Area. Aqui. E aí... Aqui. É. E aí... É. 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 Tchau, tchau. E agora, olha cara, tem uma fase extra aqui, e eu não precisei passar o Fortress. Tchau, tchau. Só da leite? Ué! Ah, só da leite 2. Ah, colocaram uma fase a mais aqui. Só da leite 2 tem a 1, que é difícil pra caramba. Só daquela leite vai ser difícil, hein? Porque a original já é difícil. E eu acho que essa uma vai ser mais difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tranquilo? Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu consigo puxar pra lá. Não, não vou conseguir. Sabia que tinha. Tchau, tchau. Eita. Vai ter uma pena aqui. Agora aqui, pessoal, uma coisa interessante, ó. Tem que ir na arma original. Agora eu fiz um vídeo mostrando esse truque aqui. O vídeo tá bombando, hein? Ninguém sabia disso aqui. Ninguém sabia disso aqui. A água tá perdendo tempo pegando vida direto nos réus. Eita. Foi. Vamos agora pro Sol da Lake 2, que é a fase inédita que eu não conheço. Vamos ver como é que é. Ah, achei que ia ser dentro da água. E agora, né? Como é que eu vou passar? Ah, já sei. Ah, já sei. Vamos fazer eles caírem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Estamos aí de novo. Na atividade. No mesmo... ...mólico, ó. As munições aqui, pô. O circuito pegou de surpresa, miserável, miserável. Eu acho que é melhor eu pegar tudo lá, né, porque não é que a gente precisa. Uh, bugado, velho. Parou no ar, rapaz. Já era florzinha. Não, não. Não vou pegar na... Ah, essa foi? Não foi tão... Tão difícil. Beleza, voltamos. Agora vai ser a penúltima, né, porque a gente vai ter... Essa aqui, depois o castelo. Se a gente tem que passar duas vezes, uma vez eu vou passar por um, eu vou ir mais rápido. Tchau. Ai acabou de ver? É uma vez que eu vou passar pelado para baixar. Tchau. 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 Só que o segredo está aqui Para pegar a chave Beleza Poxa, ficou meio bugado E aqui a gente pode passar pelo normal Só que aqui acho que não tem necessidade de passar Ele vai abrir um caminho Vai abrir um caminho daqui Lá para Lá para Para a casa fantástica Então não tem necessidade de passar E vamos para o castelo agora O castelo parece que está diferente Bom, pelo menos o comecinho Ele estava diferente, acho que agora aqui vai ficar Igual E aí 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 Essa parte vocês já conhecem, estão enjoados de saber, então eu já vou acelerar o processo. Beleza, agora aqui a gente vai entrar numa fase nova aqui também, no mundo chocolate island. Choco Snowland. Essa fase já é diferente, já, hein, da outra. Mas isso então, vamos ficando por aqui, por enquanto. Até o próximo vídeo. Beijo, amigo.